Fernando, boa tarde. O Botafogo acabou de vencer o Chará do Rio de Janeiro aqui no Tonicão por 2 a 0. Wesley e Edgar marcaram de pênalti. Uma partida muito disputada, chuva no final, jogo truncado. Falar um pouco dessa partida que classificou o Botafogo para a terceira fase, Fernando. Boa tarde. Acho que primeiramente a gente sabia da qualidade do Botafogo do Rio. Sabíamos das dificuldades que iríamos encontrar. Praticamente conseguimos controlar bem o jogo. Soubemos sofrer na hora que tivermos a pressão deles. Mas acho que a equipe em si se saiu muito bem. Agora é fazer alguns ajustes para poder ter sequência na competição. Fernando, o Wesley, camisa 10 da equipe, bateu o pênalti, fez o gol. Depois acabou sentindo a posterior. Tem algum panorama já para esse atleta para o próximo jogo? Como que ele está? Conversamos com o Pedrinho, nosso fisioterapeuta ali. Ele falou que está meio problemático, está bem dolorido o local da posterior. Mas vamos esperar mais as próximas 24 horas para que a gente possa analisar e fazer uma nova reavaliação nele. Para a gente poder ver se podemos contar para o próximo jogo ou não. Ou se não, a gente tem jogadores que possam suprir também o lugar dele. Para fechar com você, Fernando, agora é Novo Horizontino ou Atlético Goianiense? O jogo começa às 16 horas. A gente, claro, vai acompanhar a partida. Tem alguma preferência? Algum adversário que você prefere enfrentar? Não, acho que a gente conhece as duas equipes, né? Já jogamos contra o Novo Horizontino, pelo Paulista. O Atlético Goianiense já enfrentamos aqui pela Copa São Paulo. Mas acho que o adversário que vem a gente tem que fazer o nosso jogo. Fazer um jogo mais controlado, um jogo de menos desgaste. De pressionar um pouquinho mais o adversário. A gente tentou, falando muito hoje para poder sair a equipe de trás. Mas é natural que o time vencendo, com aquele receio de sair e tomar um gol. Mas acho que a equipe tem que ter um pouquinho mais de coragem só. Que eu sei que está no caminho certo.